Convido para fazer uso da Tribuna Livre o cidadão Sidney Vieira de Miranda. Assunto, projeto habitacional, moradores, área de risco de conchas. Só para lembrar, advertiu o cidadão que ele tem 10 minutos improrrogáveis e sem apartes, e sem sair do assunto, saindo do assunto, o presidente corta a palavra. Sidney, só o coronavírus vai aqui, porque lá está quebrado, tá bom? Para você só ficar de olho aí. Com a palavra, o cidadão Sidney Vieira de Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, eu quero agradecer o atendimento ao nosso requerimento, por utilizar esse espaço, e também já agradecer aqui ao vereador Dili, que foi o porta-voz na sessão passada aqui, lendo o manifesto aí dos moradores ali da Marichal Rondon. Ao vereador também Paulo Nunes, por defender, entender que seria pertinente a nossa participação aqui. O vereador Laurinho também que foi, e acho que essa Casa de Leis, os vereadores têm que fazer, tomar uma providência. E o vereador Omar, que fez a participação aqui também, dando aí uma sugestão excelente aí no final da fala dele. E aos demais vereadores, por entenderem, e eu tenho certeza disso, que quando a gente fala de moradia, é uma coisa sagrada. que nós não gostaríamos de ter a sua casa própria, sua residência, o seu lar, cuidar da sua família. Então isso é um assunto de total relevância. É nada a entrevista que nós fizemos, uma iniciativa aí com o cidadão, o morador lá. Eu vou colocar o óculos, que o Sidney Miranda já passou dos 40, então precisa. Mas o seu Eugênio me procurou no meu escritório, e eu pude fazer essa entrevista, que veio à tona, conforme é relatado, lido aqui pelo vereador Dilley, na sessão passada. Não tem nada contra os vereadores da Câmara, pelo contrário, eles estão querendo uma ajuda dos vereadores da Câmara Municipal, para dar uma definição nesse problema. Não é nada também àquelas pessoas que participaram do sorteio, porque se já estava consolidado também pela CDHU de fazer o sorteio, então também eles não são contra quem pegou a casa. no sorteio. Só que de antemão, quando teve as notícias de pessoas que nem fazem parte do cadastro de moradores de ar de risco, e invadiu as casinhas lá, então eles estão preocupados, que se eles que são cadastrados na área de risco, não, nem pegaram as casinhas, e agora tem casas lá que ficou fechadas, e agora estão sendo invadidas, então alguma coisa eles têm que fazer. Eles têm que dar um grito referente a isso. Então por isso foi levado à tona essa entrevista e foi relatado aqui. Quanto se foi a ex-prefeita que alterou e o prefeito atual deu sequência, ou não mudou a finalidade, não é isso que eles querem discutir também, porque agora já está feito. O que eles querem é que seja dada uma garantia para eles. Por isso a ideia de uma comissão relevante, uma comissão relevante aqui pela Câmara, porque no artigo 177 do Regimento Interno da Câmara, dá essa abertura para a Casa de Leis fazer. Uma comissão relevante, aonde iria pegar todos os levantamentos, todos os cadastros que a assistência social tem, referente aos moradores de área de risco, porque não é só ali o pessoal da Marchal Rondon. O vereador Miguel Chaguro, presidente, ele citou aqui a ação de reintegração de posse, que é desde 2008 que existe. Não envolve a prefeitura, é o departamento de estrada com relação aos moradores da Marchal Rondon. Então isso é desde 2008. Depois o vereador Omar veio aqui e falou, lembrou do trabalho feito na assistência social naquela época, também esse levantamento. Então o cadastramento de moradores de área de risco vem desde aí, quando teve esse problema da reintegração de posse, em 2008. Em 2012 foi feito, conforme relatado aqui pelo vereador Miguel Chaguro, da prefeita Adriana, ex-prefeita, assinar. E em 2013 assumiu o prefeito de lei, dando sequência, porque em 2013, 2014, na minha residência mesmo, teve o pessoal da assistência social. Que o pessoal confunde os moradores ali das casas da Sorocabana com morador de área de risco. Ali não tem nada a ver com moradia de área de risco. E hoje eu estava vendo no levantamento aqui dos documentos que tem aqui em mãos, coloque-se como área de alagamento. Ali, meu pai foi funcionário da Sorocabana. Ali eu resido, o meu pai é mais de 70 anos ali, minha família. Então, ali nunca chegou água nas casas ali. Então não é área de risco. ali o que existe são algumas construções irregular que não são cadastradas na União. E outras residências que foram edificadas pela Sorocabana que são cadastradas na União desde 2001. Por exemplo, a residência onde eu moro, desde 1999, em 2001, foi feito o cadastramento e hoje está lá na União o processo em trâmite de regularização. então isso já existe. E depois, no decorrer do tempo, foram feitas algumas construções que, inclusive, nesse processo aqui, o próprio juiz da Comarca de Conchas, a juíza, ela aponta de construções irregulares. E já notificou até a União, na época, em 2015, que é esse processo aqui, naquela época, que o vereador Miguel Chaguri fez uma denúncia, recebeu a denúncia, ele deu sequência aqui e foi comprovado que nada existe contra o Sidney Miranda. Mas o processo foi até bom, porque deixou uma coisa bem transparente do que está irregular e o que não é irregularidade ali. Pois bem, a proposta, além dos moradores lá de Jucratiba, de área de risco, que tem suas casas, que teve aí vídeos circulando no WhatsApp que chegou através dessas últimas enchentes, lá também tem problema de casas que são alagadas. A rua Francisco Serraino, na Estrada da Represa, a rua Amazona. Então, não são só os moradores da área de risco da Marachal Rondon. Então, conforme tem um cadastro, com mais de 77 cadastros. Depois atualizou, conforme o presidente relatou aqui na tribuna na sessão passada. o que que esses moradores ali da Marachal Rondon, pelo menos esses que vieram atrás desse jornalista, o que que foi? Eles querem uma garantia do município para que o departamento de estrada, porque tem esse processo de reintegração de posse, de 2008, só que o argumento dos advogados em favor dos moradores ali da Marachal Rondon, o que que é? que as casas estavam sendo construídas, estavam em construção. Hoje, eles não têm mais esse argumento. A qualquer momento, amanhã, depois, pode vir requerer o local onde eles estão ali, eles não têm garantia mais nenhuma de documento em mãos. Então, o que que eles pedem? Eles pedem que através aqui da Câmara Municipal, senhor presidente, seja feita uma comissão de assuntos relevantes para tratar especificamente conforme essa reintegração de posse que eles estão sofrendo. O que está, o que já aconteceu, o que já foi entregue e quem invadiu o casinha lá, agora é problema da CDHU que está entrando na justiça. Mas o que eles querem é uma garantia documental através da comissão de assuntos relevantes que possa, no final disso, o prefeito ter condições de levar lá para a CDHU, até mesmo para o Poder Judiciário, que esses moradores de ar de risco vão estar incluídos num programa no futuro aqui na cidade. Então, e através desse problema deles, eles consigam ter esse documento em mãos. É isso que eles pedem uma atenção de vocês. Haja visto, porque são famílias, são pessoas que desde 2008 não chegaram agora aqui na cidade de Conce. Não pegaram ali um espaçozinho e ficou. Então ali, aliás, a assistência social ela controla aquele local para não se formar mais espaço com barracos, essas coisas assim. Mas são famílias que estão ali desde 2008. São trabalhadores, pessoas aposentadas, pessoas que residem, votam aqui na cidade de Conce, trabalham. Então, tem, está cadastrado, está documentado. É isso a reivindicação desses familiares que veio atrás e pediu. Então, pelo contrário, senhor presidente, ninguém está querendo falar mal da Câmara, dos vereadores, nada disso. O manifesto que o vereador Dilley leu aqui é um manifesto que foi autorizado por eles, foi esclarecido e são pessoas, é uma pessoa aposentada, um senhor de idade e que ele tem um certo conhecimento de vida e que ele acha que o direito dele foi cerceado porque ele está cadastrado no programa de área de risco e não pegou a casinha lá. Então, é isso, senhor presidente, já deu os meus dez minutos e eu peço a compreensão dos senhores vereadores, senhor presidente, para que uma definição dessa casa em favor dos moradores de área de risco na cidade de Conce. Obrigado pelo espaço, obrigado a todos. Porque o que está acontecendo, eu não sou muito de alisar, é politicagem. Por que não se preocupou com isso lá atrás? Faz um ano e dois meses que as casas foram entregues. Vocês viram o cidadão aqui reivindicando alguma coisa para os moradores de área de risco? Não. É o ano eleitoral. Está chegando o ano eleitoral. Então, é a hora de aparecer. Uma crítica a um cidadão que vem com seu grupo tentando resolver um problema que poderia ser evitado se tivesse, como diz o Mar, uma prioridade. Oito anos entregou quantas casas? Oito anos. E o cidadão vem com seu grupo tentando resolver e foi chamado de politiqueiro. Estava fazendo política. Agora, eu me lembro bem que as vésperas da eleição estava o executivo com a maioria dos vereadores da situação num vídeo que reverteu a eleição dizendo que ia inaugurar a maternidade. E até hoje não inaugurou. Isso não é politicagem? Pior ainda, não se trata de resolver um problema. Um problema que ficou pendente e ninguém teve coragem de resolver. E foi assumido publicamente nas redes sociais. Que até semana passada todos nós vereadores achávamos que a casa era para turma de ar de risco. E foi pedido por vários vereadores a lista do vereador dele e pediu a lista de quem se tinha contemplado. Não lembro mais quem pediu. E como foi descuidado, foi um descuido dessa administração. Agora, não adianto falar que a Adriana fez, mas desse prefeito também, é omisso, porque ele devia ter visto lá atrás quando ele entrou. Só na hora que vai entregar a casinha que vai ver. Não está certo também. como é que você vai construir uma coisa, eu acho que o prefeito tem que ter um projeto na mão do que ele está construindo, o engenheiro da prefeitura que acompanha a obra. Vereador Romar, que é uma parte. É a parte, vereador Romar. Vereador Júnior, eu ia falar a explicação pessoal, já que o senhor tocou, eu vou deixar bem claro. Eu entrei em contato com São Paulo, com o CDHU do senhor Ocama, eu estou pedindo explicação. E a coisa é bem clara. quando o prefeito toma posse, ele tem que tomar a ciência de todos os programas e projetos que estão com o governo do Estado. Então, o prefeito já sabia em 2013, nós vereadores que ficamos sabendo agora. então ele construiu, ele fez o projeto, a adequação da Sabesp, da Eletro, da Infraestrutura, tudo ciente que não era posmurador de risco. Então, só para terminar, fica uma sugestão, já que não vai, é muito difícil fazer a comissão de assuntos elevando, vamos fazer o ofício em nome dos nove vereadores, exigindo que o prefeito dê uma oposição para essas famílias. E toda semana a gente faz isso daí. Permita uma parte, a questão da comissão de assuntos relevantes eu dei a minha opinião, mas se os vereadores quiserem fazer, está à vontade, eu sou o presidente só. Não, mas eu também concordo com você que não... Então, faça um ofício toda semana, toda sessão a gente manda o ofício prefeito cobrando uma posição que ele manda para essas casas, para esses moradores, ele dar uma solução quanto mais rápido possível. Queria manifestar sobre a questão desse problema da área de risco, eu acho que como eu falei na última sessão, hoje somos nós que estamos aqui, novos vereadores, o senhor prefeito, o senhor vice-perfeito, então nós temos que resolver o problema hoje, fazer hoje, ficar pensando quem vai ser reeleito ano que vem, qual prefeito vai entrar, fazer a nossa parte hoje. Então também gostaria de deixar aqui a minha posição, pedir para o senhor prefeito, acho que tem que criar um programa assim, para beneficiar as pessoas da área de risco, mas tem que criar um programa que seja definido integralmente para vocês, para as pessoas que realmente moram na área de risco, porque senão não vai adiantar nada. Se for participar de sorteio, vai continuar o problema aí, vocês vão continuar vindo aqui cobrando, vão continuar cobrando os vereadores, o prefeito e não vai resolver nada. Então precisa criar um programa para que dê, dê o terreno para as pessoas que estão lá 10, 20 anos atrás, que estão lá na sala de risco, tirem vocês lá e resolvam o problema. É isso que tem que fazer. Então tem que criar esse programa. Porque sabemos que tem famílias ali que foram contempladas por sorteio que não enquadra. E foram denunciadas, tem muitas denúncias aí, o executivo sabe, não preciso citar nomes aqui, que não enquadrou. E outras famílias que você vê que, sabe, entrou para tomar vaga de famílias que realmente necessitavam. Quando você envia a cartinha para aquela família participar do sorteio, tem que ser fiscalizado, tem que ser feito uma seleção bem feita para participar do sorteio. Porque vimos famílias que foram contempladas lá que têm casa. Aconteceu o quê? Alugou a sua casa e foi morar lá para não perder a outra. Em relação aos documentos das casas da área de risco, o vereador Omar pediu. Não sei o que vocês acham de esperar esses documentos chegarem ou então a ideia do vereador júnior desse ofício semanalmente ao prefeito porque é aquilo que nós sabemos. Precisa da vontade política do executivo. Mas nós podemos nos unir, como bem disse o vereador Laurinho, para cobrá-lo nesse sentido. Então, se os vereadores aqui optarem pela comissão de assuntos relevantes, eu estou junto, estamos juntos, estou dentro. se quiserem esperar a documentação para depois agir, também, eu creio que pode ter um consenso aqui nessa casa de leis, juntamente com o cidadão que veio usar a tribuna. Enfim, nós precisamos conversar. Não é um atacando o outro que a gente vai chegar, não vamos chegar em lugar nenhum. então vamos tentar resolver o problema, vamos tentar cobrar as instituições que precisam ser cobradas, é isso o meu pensamento. Seria isso, senhor presidente, novos colegas. Agora, como vem me dizer que há dois anos na outra instituição foi dita que ficaram sabendo naquele dia. Não vou dar a cita nome para não ter que dar parte. Agora tem vereador que já falou que faz dois anos que sabia da alteração do projeto. Mas vamos esquecer esse projeto que esse projeto tem que ser apurado, olhado para quem foi dado as doze casas. Se até a próxima sessão não tiver um diálogo, eu estou protocolando uma CEI. Vamos investigar de cabo a rabo, não se vai ser CDHU, município ou não, se vai para o Ministério Público Estadual ou se vai para o Procurador-Geral. Não vai passar em branco. E as pessoas que estão suprentas, invasores, aquilo, não vai ficar na rua porque eles têm o direito e nós temos que elaborar um programa social, sim. Que atenda a família direto, sim. É obrigação do município. E como o vereador Laurinho falou, não é para o próximo prefeito, não. Nós vamos começar agora, vereador Laurinho. É para já.